A igreja com a santa e glória e a paz de Senhor, amém? Senhor, levamos os nossos olhos para o alto da onde virá o nosso socorro Deus do Senhor que fez o céu e a terra Deus nesse dia chamado hoje nós queremos apresentar a preleitora nas tuas mãos, Senhor, que toda potestade principada Senhor, toda seta maligna, Senhor, todo andamento meu Deus, a tua palavra já é abençoada mas tu cobra a tua ungida com teu o sol é que continua abençoando e dando a direção Espírito Santo passeia no nosso meio e dá livramento e vitória em nome de Jesus, amém? Amém, eu quero pedir um jovem que bote quem está aí fora